O Domingo de Ramos, em Caçarelhos, Conselho de Vim e Oso, foi mais uma vez festejado com a tradicional Feira do Pão, que se realiza há já 13 anos e é conhecida por antecipar as férias da Páscoa, trazendo muitos naturais à aldeia. Acho muito bom. Isto é um motivo, não é pela Feira do Pão, mas é pela tradição e como junta os naturais e os seus. Acho que é um pouco uma feira familiar, não é? Ah, eu acho que é, sobretudo isso. E o pão de Caçarelhos? É uma maravilha. É a pena não haver todo o ano o fabrico dele, porque com certeza a povoação já não precisa disso diariamente, mas acho que é um pão maravilhoso. E durante alguns dias os fornos ficam agitados, com as mulheres a cozer, para que num domingo possa haver pão e folar tradicional na banca. Neste momento é já uma atração para a população da aldeia, com raízes na aldeia, mas que estão fora, Lisboa, Porto, noutras cidades do país, e que vêm, nesta altura, a apreciar o folar tradicional, feito no forno à lenha, que a Comissão de Festas prepara. Durante três dias várias senhoras estiveram no forno à lenha a cozer o pão, a cozer o folar, a cozer rosco, tudo doces tradicionais daqui da aldeia. E depois é servido o almoço comunitário, que é uma grande oportunidade de toda a gente da aldeia, os que estão e os que saíram, se puderem reencontrar. Para além da típica missa de Ramos, houve também muita animação com o grupo Las Sarandas, Pauliteiros de Santolhão e de Palassolo, Rancho Folclórico de Vimeoso e como não podia faltar o tradicional almoço convívio.